No último domingo, aconteceu na CIPI, a Congregação Israelita Paulista, um ato em memória às vítimas do Holocausto. O Mosaico foi até lá para te mostrar como foi. O ano de 2015 marca o 70º aniversário da libertação do campo de extermínio de Auschwitz. O ato solene contou com a presença de sobreviventes, lideranças judaicas, autoridades políticas e líderes religiosos. O Dia Internacional do Holocausto mostra exatamente uma atitude oposta. A tentativa de que a sociedade civil não permita e se oponha a isso no passado, no presente e no futuro. Eu acho que é importante sempre lembrar, a gente não pode esquecer. E é mais ou menos aquele negócio, tem que contar para as próximas gerações. São os jovens, as crianças que tem que aprender e a gente tem que ficar transmitindo isso geração em geração. O médio do campo fez um write e descobriu sete mulheres grávidas. Ele telegrafou para o Auschwitz, perguntou, achei sete mulheres grávidas, o que eu faço? Falaram, faz se quiser com elas, isso já na segunda quinze do mês de novembro de 1944, porque nós vamos tentar desmontar os fornos crematórios em Auschwitz, porque as tropas soviéticas estão chegando. É muito importante para a sociedade paulista, paulistana, recordar este momento, todos os anos, para ter a consciência e não esquecer o que aconteceu e também prevenir que fatos semelhantes possam estar acontecendo hoje. O nosso sentimento é que isso vem se repetindo de alguma forma, constantemente, com o aumento da intolerância religiosa, o aumento da perseguição dos judeus por todo o mundo, ataques contínuos a Israel. Então a nossa preocupação se mantém. As coisas não estão boas e nós não podemos nos calar diante delas. Os recentes atentados... Durante o evento, foram também citados os casos de antissemitismo que ocorreram neste início de ano. Como é para você ver a importância de um ato como esse, que está acontecendo aqui em São Paulo, que também no dia 27 é o dia de memória às vítimas do holocausto, tendo em vista também o que aconteceu em Paris faz pouco tempo também, que relembra um pouco do que aconteceu naquela época, que até hoje tem essas crises de antissemitismo. Sem dúvida. Por esse motivo, um acontecimento como esse traz um fato histórico, que foi o holocausto durante a Segunda Grande Guerra Mundial, mas também traz um fato presente. Ou seja, o genocídio, infelizmente, não é uma coisa do passado. O genocídio está convivendo com a humanidade em pleno século XXI, quando a gente acha que isso tudo poderia ter ficado para trás. Nós precisamos transformar essa lembrança, esse dia de homenagens em relação à memória do holocausto, em algo muito mais amplo. Algo que conecte esse passado sombrio com o presente e o futuro. E o que a gente enxerga hoje no mundo acontecendo, como você citou aqui na nossa vizinhança, na Argentina, esse problema na França recentemente, é um sinal de que tudo o que aconteceu durante o processo do holocausto, e todas as tentativas de dizer que isso foi uma coisa que nunca mais acontecerá na humanidade, não são assim. É impressionante como a memória parece que é uma coisa que não faz parte da contemporaneidade. As coisas estão se repetindo com muita rapidez, os absurdos estão se repetindo com muita frequência, com muita rapidez, e é necessário que a gente mostre exemplos, não só o nosso, exemplos de até onde o ser humano é capaz de chegar. Graças a Deus, não todo ser humano, mas como as coisas são possíveis de acontecer, infelizmente, e que a gente tem que tomar providências a tempo, antes que elas aconteçam. Dentre as muitas homenagens, velas foram acesas em memória aos 6 milhões de judeus vítimas do holocausto. É importante espalhar essa mensagem, compartilhar com as demais comunidades, e saber que o Brasil, felizmente, tem estado a salvo disso, mas precisamos estar vigilantes para que isso não se espalhe para cá. E esse evento mostra que a gente consegue trazer personalidades importantes, a gente tem uma força importante dentro de São Paulo, e temos que realmente trazer isso para a nossa coletividade.